Sejam bem-vindos à 12ª aula de Cora voltada para a utilização em nossas altas. Hoje iremos aprender a editar artisticamente os nós gerados pela edição de vetorização dos objetos. Essa aula será dividida em duas partes para melhor explicação. Vamos lá? Então, antes de começar a fazer as edições artísticas, vamos fazer a parte básica, caso vocês não lembrem, de como rotacionar, inclinar um objeto. Então, eu clico no objeto, automaticamente, quando eu clico no objeto, ele gera 8 pontos, onde eu posso fazer aumentar e diminuir proporcional ou não proporcional, esticando e alterando. Para fazer a rotação desse objeto, basta eu clicar nele novamente, ele cria 8 pontos novamente, porém, ele faz com os 4 cantos da ponta, a rotação e os outros 4, a inclinação. Lembrando que ele sempre vai fazer isso através do eixo. Se eu alterar o eixo de lugar, ele automaticamente vai fazer a rotação através do eixo. Ok? Primeiro, vamos selecionar aqui a ferramenta mancha. Na ferramenta mancha, tanto quanto um objeto só, quanto eu estiver com dois, ele funciona de duas formas. Por exemplo, esse objeto que está uma forma só, se eu clicar e arrastar, e continuar arrastando, notem que ele vai continuar as propriedades, até com o contorno, enquanto eu seguir pelo objeto. Ele não vai modificar outras cores, nem nada, porque é somente um objeto, que só tem a cor e o contorno. Nesse caso aqui, que temos dois objetos agrupados, o que acontece se eu clicar num e arrastar? Percebam que ele vai misturar as duas cores. É como se eu tivesse um pingo de tinta, e colocasse um do outro, e desse uma mexida com um lápis, ou pincel, ou alguma coisa. Percebam que ele misturou os dois. Correto? Então, são uniformes que você pode fazer, e a criatividade rolar com essa ferramenta. Agora, nós vamos falar da próxima ferramenta. Vou voltar aqui, como estava antes, nos dois objetos. E agora, vou para a ferramenta de borrar. Se você na ferramenta borrar, a diferença é que ela é limitada, ela não dá sequência no desenho, no traço, conforme eu fiz anterior, de manchar. Ou seja, por exemplo, eu coloco aqui a quantidade que eu quero o pincel, o ângulo que eu quero do pincel, da ponta do pincel, e aqui a derivação que eu quero para ampliar ou diminuir. Eu vou colocar aqui dois, ele vai até dez, só para mostrar vocês, só que no momento que eu coloco dez, é muito pouco o que ele faz. Perceberam? Então, eu vou colocar aqui dois. Percebam que se eu clicar e arrastar, ele vai só até certa parte, ele não continua conforme a outra ferramenta, certo? E também, quando tem dois objetos, ele vai ou por um ou para o outro. Se ele estiver agrupado, ele não vai deixar fazer essa ferramenta funcionar. Então, eu vou desagrupar. Enquanto a questão de agrupar, eu desagrupar, vocês podem ficar tranquilos aqui. Em breve, na próxima aula, já vamos resolver sobre isso, até sobre as camadas. Mas, enquanto isso, só para mostrar aqui para vocês como está dois objetos, pegar a ferramenta aqui de novo, se eu clicar nessa aqui e arrastar, notem que ele não misturou, passou por cima de onde estava, o magenta, e continuou o desenho. Se eu fizer o contrário, acontece a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui. Correto? Ele não mistura que nem o outro anterior. Voltando agora, vamos falar de mais uma ferramenta bem interessante, que é tornar o objeto áspero, que é o pincel áspero. Como que ele funciona? O pincel funciona da mesma forma aqui. Aqui é o número que eu quero que ele fique áspero, a caneta e a angulação, como os outros. O que que acontece? Por exemplo, eu quero dar um efeito de movimentação no objeto. Cliquei no objeto, notem que quando eu clicar na borda, ele vai fazer um efeito de zigue-zague. Só cuidem que, por exemplo, se você está continuando uma direção e voltar, ele vai fazer mais dez passos em cima dessa linha. Então, ele fica dessa forma. Entendeu? Por exemplo, se eu quero menos passos, eu vou colocar aqui com cinco e vou fazendo a circunferência aqui para vocês verem. Selecionar o objeto, com cinco. E eu posso fazer uma parte aqui, quero fazer do outro lado, por exemplo, na parte interna do azul, para ficar ao contrário. Deixou áspero o material. Espero que vocês tenham curtido bastante essas aulas. Essa aula, melhor dizendo. E que na próxima nós vamos terminar as outras ferramentas aqui. Que faltou a ferramenta de suavizar. Espiralado. Atreia e repelia. Ok? Até a próxima aula. Muito obrigado.